E aí, Bruno? Fala, Léo, tudo bem? Tudo bem, Bruno? Beleza! E aí, me conta aí, tá feliz ou não? Muito, muito feliz. Parece que é um peso assim que sai das costas, sabe? Tanto é que no dia assim, tinha três amigos em casa comigo, eles falaram, calma, calma, cara, calma, você vai passar. Demora um pouquinho pra ficha cair, né, Bruno? É, não, e passou dias assim e parecia que a ficha, sabe assim, não caía. Eu sempre olhava de novo pra ver se eles não tinham, sei lá, errado, sabe? Bruno, conta pra gente um pouquinho. A gente sempre gosta de trazer vocês aqui. Eu falo de coração, não é com fins comerciais. Pelo contrário, eu acho que a participação de vocês aqui, ela é mais um serviço que a gente presta pra aquela pessoa que assim como você, né, no momento não se sentiu confiante ou não achou que não ia dar e resolveu tomar a decisão certa de conversar conosco, de ir atrás do caminho correto e foi encorajado pela nossa equipe, a nossa equipe criou uma estratégia pra você. Então, conta um pouquinho de como foi esse teu processo decisório de tomar a decisão de ir pros Estados Unidos, de nos procurar, de ir atrás do seu sonho. Fala um pouquinho o que te motivou a fazer isso e o quanto foi importante pra você ter tomado esse primeiro passo de nos procurar e fazer a consultoria inicial. Sim. Então, eu sempre tive vontade de vir aqui pros Estados Unidos desde que eu servei o Exército, desde os meus 18 anos. Servi durante seis anos. E lá dentro, lá do Exército, eu sempre conversava com vários amigos que queriam vir pros Estados Unidos ou queriam ir lá pra França, que lá tem um quartel também de pessoas que são de fora e tal. E eu sempre tive essa vontade dentro de mim e no ano de 2019 eu fui atrás do meu visto, né, tipo, eu tirei meu visto e aí veio, no caso, esse Covid, não sei se eu posso falar aqui ainda a palavra, mas veio e eu tive que deixar meus planos um pouco de lado. Mas, enfim, eu sou formado só com curso técnico. É isso que eu ia te perguntar. O pessoal já deve estar aqui. Ah, ele era militar do Exército, então ele deve ter mestrado, ele deve ser um portel, ele deve ser um major, ele deve ter servido na escola de guerra. Bruno, conta um pouquinho mais a tua formação pras pessoas entenderem que qualificação independe de nível hierárquico, independe de nível acadêmico, qualificação é experiência de trabalho, pessoal. Bruno, conta um pouquinho mais especificamente qual era o seu posto, qual era a sua função dentro do Exército e qual a sua qualificação. Então, no ano de 2011, eu me formei no Senai, no curso de parte elétrica, né, e desde então que eu trabalho nessa área, desde 2010, mais ou menos, eu comecei a trabalhar. Sou formado só no Ensino Médio e tenho esse curso que foi de dois anos, é um curso bem longo, que tem vários cursos dentro de um curso só e é um curso bem amplo. Feito dentro do Exército Brasileiro, né? Não, não, não. Foi fora, no Senai, tá. Eu tinha 15 anos ainda. Foi uma prova que eu fiz, eu tinha 15 para 16 e eu trabalhei nessa área até 2013, quando eu tive a vontade de entrar para o Exército. Fui para Campinas, fui lá, fiz todo aquele processo lá de conscrito, recruta, cheguei no Exército como soldado raso, ganhando R$ 588 por mês. e quando eu cheguei lá, como eu tinha cursos de parte elétrica e tal, eu fui direto para o Pelotão de Obras. Não foi o que eu quis, eu queria estar lá soltando de avião, essas coisas e tal, mas eu fui para o Pelotão de Obras, mas lá foi algo que foi muito bom para mim, porque lá eu comecei a ter mais responsabilidade, tive que começar a comandar meio que um grupo lá e logo após eu fiz o curso de cabo. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou ex-militar também, eu sei o que você pegou na minha vida. Eu vi um vídeo seu lá. Sim, sim, eu vi. E eu fiz o curso de cabo, saí cabo em 2015, mas antes eu participei da segurança da seleção de Portugal na Copa de 2014, que eles ficaram lá na cidade de Campinas. Então, tive que fazer toda aquela segurança junto com mais duas cias, e logo depois eu fiz o curso de cabo, deixa eu falar, porque a gente passa a sequência certa. E nesse curso de cabo, eu me formei, fui de 111, eu fui os 04. Então, graças a isso, eu consegui depois ir para a força de pacificação do Complexo da Maré, em 2014, lá no Rio de Janeiro. E lá foi onde eu atuei mais forte, porque nós ficávamos dentro de uma base, certo? Até, desculpa só te interromper, o Vitro Ace, que ele acabou de fazer essa pergunta, sobre ex-militar e tudo mais, e você está falando exatamente o perfil que ele perguntou. Você é exatamente o perfil dele. Exatamente, exatamente. E nós ficávamos dentro de um quartel, acho que você vai saber onde que é, fica na Via Brasil, é o CPUR. Tem, sim. O centro fica do lado esquerdo. Sim, conheço. E era dois campos de futebol, e lá tinha vários... Assim, eu fui com a missão de cuidar da parte elétrica da base. Eu, mas seis pessoas, entendeu? E ali ficamos durante três meses. Depois eu pedi... Eu voltei para Campinas, isso depois de três, quatro meses. Continuei lá no quartel. Depois eu venho para a Linz. No caso, eu pedi uma transferência para a Linz, que é um quartel mais próximo do lado da minha casa. E também participei de outras missões, como nas Olimpíadas, lá do Rio de Janeiro de 2016. Nessa que o Temer fez agora em 2018, lá no Rio de Janeiro de novo. Não sei se você lembra. Quase o ano todo. Mas a minha formação é basicamente dentro do quartel. Dentro do quartel foi onde que eu... Que eu dei um up muito grande na minha vida. E sem ele, acho que eu não conseguiria... É, tem um pessoal perguntando aqui, Bruno, se o X da questão do teu caso, da estratégia, foi você ser militar ou ser um técnico em elétrica experiente. Na verdade, é um misto, tá, pessoal? É um misto. A gente fez um misto, porque o americano valoriza muito a experiência militar, mas o fato dele ser um especialista em elétrica também, ter essa experiência ajuda muito ele. Então, eu até brinco que se ele tivesse essa experiência, a gente conseguiria fazer dois casos para ele, na verdade. Com a experiência dele como militar, escolta de autoridades, escolta de delegações, como um técnico em elétrica com vasta experiência. Então, a gente conseguiria separar e fazer os dois casos. Mas como ele tinha essas duas aptidões muito interessantes para o interesse nacional, a gente fez um mix e colocou ele com mais força ainda. Tanto que o caso dele nem RFE chegou, foi aprovado direto, tá? Então... Cinco meses, eu nem acreditei. Cinco meses. O caso dele é muito simbólico, pessoal. A gente tem trazido casos como o do Bruno aqui para mostrar que qualificação independe de formação acadêmica, independe de dinheiro. Bruno, você era milionário aí? Você é milionário? Tem muita grana? Quanto que você... Você precisou mostrar que tinha quanto no banco aí para eles aprovarem o teu caso? Tem isso ou não? Não, não, não. Tá? Então, pessoal, entendam o que a gente fala aqui. A intenção de trazer essas pessoas aqui é para mostrar que o que a gente fala aqui não é balela. A gente não está falando da boca para fora. Não é oba-oba. É possível sim. Acreditem em vocês. Muita gente pode tentar botar uma pedra no sonho de vocês e isso não existe. Acreditem no que vocês já fizeram na vida de vocês, porque o nosso papel é só reportar isso de uma forma adequada para as autoridades imigratórias. Mas vocês precisam acreditar que vocês são valorosos, que vocês, independente do nível hierárquico que vocês trabalham, vocês têm aptidão para trabalhar nos Estados Unidos. Nível hierárquico, hoje, como a gente falou com a Gabi, Estados Unidos está dependendo, está com oferta de vagas, abundância de vagas em todos os níveis hierárquicos. Então, vai ter gente aprovado como um pesquisador em Harvard? Vai. Mas vai ter gente aprovado também como um técnico industrial. Então, não bote uma pedra no seu sonho, porque talvez você não trabalhe num nível hierárquico muito alto. Não, pessoal. Isso não é analisado pelo oficial de imigração. O que ele quer analisar é se você vai atuar em uma área que tem carência de trabalhadores, se você pode compartilhar o teu conhecimento com novos trabalhadores. O americano, ele não... Todo trabalho nos Estados Unidos é digno. Isso, quem viveu lá sabe disso perfeitamente. Você pode ser um faxineiro ou um CEO de uma empresa, você vai ter dignidade independente do que você trabalha. E o americano é criado com essa cultura e o oficial de imigração, ele é um americano, ele não é diferente disso. Ele vai analisar o seu caso, não pelo nível hierárquico, mas pela sua formação acadêmica. Ele vai analisar realmente se você vai se enquadrar como um profissional que é raro no mercado americano. Tá bom? Bruno, para a gente finalizar aqui, que eu preciso chamar ainda outra provada aqui para compartilhar a história conosco, eu sempre termino esse nosso bate-papo pedindo aí um conselho seu, um conselho de uma pessoa aprovada para aquela pessoa que é exemplo de você há seis, sete, oito meses atrás estava assistindo nossos vídeos, em dúvida se deveria tomar o primeiro passo de marcar uma consultoria com a gente ou com qualquer outro profissional. O que você aconselharia a essa pessoa nesse momento? Léo, eu vou falar só um pouquinho lá de trás. Eu comecei a ver sobre modos de vir para os Estados Unidos mais ou menos em 2019. E lá eu achava que eu tinha perfil apenas para vir como visto de turista, passar para o visto aqui para o Estado, sei lá, para fazer um curso de inglês aqui. E eu seguia, lá na época, no caso, vários pessoais aqui que falavam sobre vistos e tal, e eu via muito longe de mim, porque era mais focado, ah, pessoas assim, que tem um, sei lá, que tem um mestrado, que tem um, sabe assim, que eu via apenas pessoas falarem isso, entendeu? E, tipo, eu não via falar que um cara de nível técnico conseguiu. Eu acho que eu nunca ouvi. E quando eu cheguei aqui, né, que esse meu amigo passou, vocês para mim, que eu conversei com a doutora Ana, e ela, pô, foi super gente boa comigo. Ela falou, Bruno, conta tudo. Até se você já vendeu o bala na esquina que eu posso usar isso. Ela falou. Porque tudo... Que foi, que foi, que foi assim, é, tipo, é, no caso, é, é, primeiro, eu falei que eu tinha seis anos só no quartel. Ela falou, Bruno, velho, que pele é bom, mas você tinha que ter dez. Aí eu falei sobre meu nível, é, é, sobre o meu, meu curso. Ela falou, ó, a gente pode juntar os dois aqui, que vai ficar top, excelente. Mas, mas a dica que eu dou para todos é, cara, chega, conversa com o advogado, conversa com quem sabe da coisa, conversa com quem, é, é, vive, vive todo dia isso, entendeu? E que, é, para Deus nada é fora do comum. Tudo para Deus é fora do comum. Então, Deus, é, Deus, é, sabe, é, nos guiar. Então, eu acho que eu fui, é, de certa forma, Deus, é, tipo, traçou certinho meu jeito de vir para cá, na hora certa de vir para cá, sabe, tipo, do jeito certo de vir para cá. Então, nunca deixa qualquer é, venda de bala que você já fez para lá, porque isso um dia pode, tipo, te ajudar. Que nem eu vim aqui, tipo, a doutora conversou comigo, falou várias coisas para mim e, graças a Deus, te deu certo. Então, pode ser que aquela coisa que você fez lá atrás, que você acha que não tem muita importância, é, no caso, aqui para os Estados Unidos, tenha, né, meu curso eu fiz em 2010, eu achei que eu, assim, que ia ser um curso apenas lá para o Brasil, mas hoje está fazendo com que eu tenha, é, meu, é, minha permissão de trabalho e tudo, e isso é algo que eu, era fora do comum para mim, entendeu? Então, a todos aí que estão aqui na, aqui na live, cerca de 85 pessoas, vão atrás, vão atrás, não desistam nunca, porque, mesmo se você não tiver com o perfil bom agora, mas eles vão falar para vocês, é, vão atrás disso, disso, que uma hora vai fechar certinho o ciclo aí, é só começar. Legal, Bruno, te agradeço demais as tuas palavras, eu acho que tem muita gente se inspirando com a sua história nesse momento, ele, né, as pessoas se identificam com essas histórias, eu sempre digo que as pessoas, elas, elas são influenciadas por histórias reais, não adianta eu ficar aqui falando um monte de sopa de letrinha, de visto, de lei aqui, que, na verdade, o que inspira as pessoas é uma história real como a sua, não tem nada roteirizado aqui, né, a gente não combinou nada, então, a gente faz questão de que seja assim, natural mesmo, porque é esse tipo de história que motiva as pessoas e tira as pessoas da inércia, tenho visto aqui, uma seguidora aqui falou que realmente quem estava botando um sonho, uma pedra no sonho dela, era ela mesmo e depois dessa live, ela vai sim fazer uma consultoria e vai atrás do sonho dela, isso, para mim, já poderia terminar essa live agora, Sérgio, a gente conseguiu influenciar uma pessoa, uma pessoa, a missão dessa live já está cumprida, então, te agradeço muito, Bruno, te agradeço muito pelas palavras, pelo seu tempo aqui com a gente e tenho certeza que as suas palavras aqui inspiraram muita gente, tá? Tá. Ô, Léo, deixa eu só fazer só uma pergunta pra você. Toda hora. É, porque hoje eu, eu, meu convocard está chegando e chega na sexta-feira que eu, que eu, está nessa leva aí, está nessa leva aí das aprovações de convocard, né? Graças a Deus. E tem mais alguns amigos que também estão nessa leva e eles querem saber se quando chega, no caso, vem junto o social ou é coisa separada? O social vem separado, tá? São órgãos diferentes. O USIS emite o teu convocard, a tua autorização de trabalho e o social é emitido pelo Social Security Office, tá? Então, vai chegar por correio na casa de vocês, o Social Security chega no correio de vocês. Normalmente, leva em torno de, bota aí duas semanas pra chegar no máximo. Ok, Léo. Muito obrigado. Fiquem tranquilos, que a gente faz essa solicitação lá no formulário quando a gente pede autorização de trabalho, dizendo que vocês ainda não têm o Social Security e querem um Social Security novo pra poderem se candidatar no trabalho, acesso a crédito e tudo mais, né? Imposto de renda também, tá? Mas fica tranquilo que aí nas próximas duas semanas deve estar chegando o social de vocês. Fechou, Léo. Falou, Bruno. Obrigado por chamar aqui. Deixa eu chamar a Ligiane aqui pra gente bater um papo com ela e também ver se, como o perfil dela também é bem diferente do seu, ela consegue, outras pessoas conseguem se identificar com a história dela. Bruno, obrigado. Boa noite aí pra vocês. Que saudade desse tempo claro ainda aí. A Califórnia é bom por causa disso. Aqui são seis horas ainda. Fica com Deus, Bruno. Um abraço. Um abraço.